Ah é? Ah, será? Elas não falaram mais nada? Vamos lá! Uhul! Na estrela! Da banheirinha! Você conhece lá? Não? Sabe o que é? Olha lá! Está vendo lá? Bom dia, bom dia! Olha lá! Está vendo lá? Aquela casinha, olha lá! Embaixo dela ali! Bauleira, meu! A seguidinha é braba! É o parente da camela? É a broja? É! Então é... Eu só não sei o que sobrenome que é! Isso aí de alto, sabe quem é? O que 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 é? É! Tem duas famílias! Uma de São Paulo e uma daqui! Mas é a minha mãe! Mas é a minha mãe! A minha mãe não é casada com o Ambrose! Aí ficou... Fernando Ambrose! E Gilberto Ambrose! Não é o nome! O meu nome é o mesmo! Isso aqui é o Ambrose! Isso aqui é o Ambrose! É o Ambrose! É o Ambrose! Então eu parei que... O meu sobrinho e o meu cinhado! Crê! Ah! Vai crescer! Dá sim! Depois temos... Caramba! Mas... É... Fui... É... É... Fui... Fui... Ah... Fui... Fui...